Conseguir uma patente no Brasil ficou mais prático e rápido. Com o lançamento de um sistema na internet, o prazo de concessão do título que resguarda os direitos autorais pode ser reduzido pela metade. Você sabe do que foi feito esse papel? De bituca de cigarro. Isso mesmo, o material que antes só teria uma destinação, o lixo, agora pode ser reaproveitado. O produto foi desenvolvido por esse professor de química da Universidade de Brasília e hoje já atrai empresas de São Paulo interessadas em produzir o papel em grande escala. O professor já conseguiu a patente do produto e conta que é um passo fundamental para resguardar os direitos do inventor. A importância de se fazer um registro de patente é justamente você ter uma proteção sobre aquilo que você está desenvolvendo. Então, a criatividade do cientista, ela merece estar protegida. Caso isso venha a ser explorado comercialmente, aquele cientista passa a ter o direito, ele e a instituição onde ele trabalha, a ter algum benefício sobre a sua ideia. A patente é um título de propriedade temporária concedido pelo Estado. Aqui no Brasil, esse processo de concessão demora em média 10 anos. O INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, desenvolveu um sistema digital que quer reduzir esse tempo pela metade. Toda e qualquer iniciativa do INPI para tentar reduzir esse prazo, eu acho que vai ser bem-vindo. O sistema, chamado e-patentes, está disponível na internet para inventores de todo o país. No núcleo de inovação tecnológica da UNB, por exemplo, ele está em fase de implantação. Para esse pesquisador, com o sistema digital, a patente vai ser mais rápida, mais segura e mais barata. Com a adoção do sistema e-patentes, nós vamos ter uma redução de gastos, porque nós não precisamos mais de fazer todo aquele procedimento de depósito em papel, em formulário de papéis. Nós vamos utilizar apenas uma conexão segura com o escritório do INPI, em Rio de Janeiro. Isso também agiliza o nosso trabalho, porque todas as patentes que serão depositadas na Universidade de Brasília não precisam mais ser enviadas no escritório de Brasília para o Rio de Janeiro. Elas vão diretamente, em formato digital, para o escritório do Rio de Janeiro. Então, vamos lá.